Foi lançado no Rio de Janeiro um projeto que visa monitorar o uso dos sistemas de reconhecimento facial na segurança pública, dando ênfase à questão racial na análise, tecnologia não regulamentada adequadamente em diversos países, mas que aqui no Brasil tem sido usada sem controle social. O estado de vigilância descrito em livros e retratado em filmes agora aplicado à vida real. A tecnologia de reconhecimento facial, que virou alvo de controvérsias ao redor do mundo, tem sido usada na segurança pública do Brasil sem qualquer questionamento. O projeto Panóptico tem o objetivo de monitorar esse uso. O Panóptico surge como um monitor do reconhecimento facial no Brasil, realmente a intenção é mostrar todos os projetos, todos os detalhes, documentos, ações do governo, ações de empresas privadas, mas tendo também essa interseccionalidade voltada para a raça. O recorte racial é justificado pelos números, que mostram que as câmeras espalhadas pelas áreas urbanas podem ser mais um instrumento de discriminação quando estão a serviço da segurança pública. Segundo o levantamento preliminar do projeto, das 184 pessoas presas em 2019 com reconhecimento facial, mais de 90% eram negras. Essas 184 pessoas foram presas por crimes sem violência, pequeno tráfico de drogas ou furtos, e seis estados realizaram essas 184 prisões. Os policiais daqui do Rio de Janeiro, por exemplo, estavam abordando jovens negros, jovens homens negros, e arrastando eles até a câmera, até a frente da câmera, onde tinha o sistema de reconhecimento facial, e passando um rádio para a polícia e falando esse daqui está dando positivo, está dando falso positivo, ou seja, a gente não tem nenhuma base concreta sobre a qual o sistema está atuando, isso não poderia ser feito. Eu acho que o sistema foi feito para quando a pessoa passasse na frente da câmera, se ela fosse reconhecida como positivo, aí sim ela seria considerada um suspeito, e seria abordada pela polícia, levada para a DP, enfim. Mas o que a gente vê é que o viés racial no Brasil, o viés racista no Brasil, ele é tão enraizado que a polícia, ela simplesmente aborda os próprios jovens e leva para a frente da câmera para que a câmera prove que aquele jovem não é um criminoso. De acordo com os pesquisadores, pelo menos 20 estados brasileiros têm, tiveram ou estão em fase de licitação de sistemas de reconhecimento facial. O boom desses projetos se deu com a Portaria 793 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, assinada em 2019 pelo então ministro Sérgio Moro, que prevê o financiamento desses sistemas pelo Fundo Nacional de Segurança Pública. Os valores destinados a esses convênios já passam de 50 milhões de reais. Um novo mercado, ainda com pouca transparência sobre seu funcionamento, sua eficácia, o acesso a dados sensíveis da população e a participação de empresas privadas nessa gestão. Embaixo dessas tecnologias há também uma base que muitas vezes é muito precária. As polícias têm históricos de não terem bases de dados confiáveis e atualizadas. Haja visto que até o momento, por mais de 30 anos que nós temos de democracia aqui no país, nós não temos um banco nacional de dados criminais básicos, como homicídios e outros crimes que possam ser confiáveis e que são divulgados de maneira sistemática. As pessoas têm que questionar um pouco essa parceria público-privada. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a parceria com a Oi foi feita como um teste de conceito, que é o que eles chamam. E eles reiteram, a Polícia Militar do Rio de Janeiro reitera o tempo inteiro de que essa parceria não teve o menor ônus para o Estado, que o Estado não gastou nada, que o Estado não investiu nada nisso. Mas aí a gente pergunta, se o Estado não investiu nada e a Oi não pode usar os dados dos usuários que ela capturou, o que a Oi está ganhando com essa parceria, não é? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.